Música Está sendo inaugurado aqui no bairro Fiteiro, em Itaperuna, o espaço com um novo projeto, o projeto Bem-Estar. Mas para explicar melhor sobre esse assunto eu vou conversar com o diretor do espaço, que é o Jonas de Paula. Ô Jonas, como se deu o pontapé inicial para esse projeto? Esse projeto que está aí, ele se deu início, a gente já tinha um sonho de realizar um projeto social, a gente trabalhava com ONGs antes, né? Então a gente começou a formar uma equipe, falei, poxa, vamos começar um trabalho voluntário, porque Itaperuna precisa, as pessoas precisam de um atendimento mais especial. Então eu comecei a conversar com alguns profissionais, amigos, conhecidos já da área, então aí nós formamos essa ideia e criamos dentro da Associação Beneficente Turma da Alegria, nós criamos o projeto chamado Bem-Estar. Bem-Estar por quê? Ele vai promover o bem-estar a toda, toda a população, né? A todas as famílias, em que a gente inclui todas as áreas, né? A gente hoje está com médicos, clínicos, né? A gente está com fisioterapeuta, fonoaudiólogo, a gente está com equipe de dentistas também para atender com a gente, para dar essa assistência. A gente tem o psicólogo também, que é muito importante, daqui a pouco a doutora vai estar chegando aqui. E esse trabalho a gente vai estender aqui durante a semana, semana toda. Hoje está sendo a inauguração e durante a semana a gente vai estar realizando esse trabalho, atendendo a população, né? Vai ter os dias certinhos a partir da semana que vem, na segunda-feira, as pessoas que estiverem aqui vão ser agendadas, cada um vão ser agendada para cada profissional, seja o médico, seja o psicólogo, seja o clínico, seja o fisioterapeuta, seja o fonoaudiólogo, todos vão ser agendados, vão ter um atendimento igual. Porque o nosso trabalho é um trabalho voluntário, a gente trabalha com doações. As pessoas que ajudam a gente são as pessoas que... todas as classes, né? Que acabam ajudando o nosso trabalho com as doações. Outros chegam e oferecem o seu trabalho, conforme esses profissionais que se juntaram com a gente aqui, eles ofereceram esse trabalho voluntário com a gente. E a gente está formando essa parceria e a gente vai atender a comunidade do bairro Fiteiro, os bairros vizinhos aqui. Futuramente a gente vai estender esse trabalho para a cidade toda, futuramente. Bom, Sônia, como a gente pode ver, a gente tem bastante gente aqui participando, muita criança, né? Aqui no local. E essa é uma parceria feita com alguma outra instituição? Olha, essa parceria a gente tem, conforme eu disse, nós temos aí o pessoal da Turma da Alegria Antigo, que é o Buscapé e o Meia Sola. Formamos com o Trenzinho da Alegria, para a gente atender as crianças também. E a gente também pretende atender na área infantil também aqui, né? A gente pretende atender na área infantil, inclusive a psicóloga vai estar fazendo um tratamento muito bom aqui com crianças que estão precisando, entendeu? De um tratamento especial na área da funaudiologia ou na área da psicologia. Então a gente vai estar atendendo também todas essas áreas aqui. Inclusive a educação também, a saúde é primordial aqui na nossa associação. Saúde, eu estou batalhando em cima, estamos correndo atrás de ajuda. Inclusive eu peço, né, quem assistiu essa programação, você que é um profissional, que puder vestir a camisa, ajudar o nosso projeto, ajudar o nosso trabalho, vai ser muito bem-vindo. E eu queria também agradecer ao doutor Denilto, que é o nosso vice-prefeito, que ele está aqui hoje. Hoje, poxa, ele deu uma força imensa para a gente, ele tem nos ajudado muito, deu o apoio. Queria agradecer a equipe da Cruz Vermelha também, que está aqui com a gente e outras equipes que vieram para participar e que virão ainda para poder apoiar o nosso projeto. Bom, é importante frisar então que todo atendimento é gratuito, né Jonas? Se quem quiser vir participar, quem quiser vir se cadastrar, como é que deve fazer? A partir de segunda-feira já vai estar funcionando, né? A partir da próxima segunda-feira já vai estar funcionando, sem ser essa que vem agora na outra, né? Porque a gente já está em obra, ajeitando as coisas, a pessoa pode vir, vai ser agendado, entendeu? E a gente vai estar marcando para cada profissional. Ah, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um tratamento, a gente vai agendar aquela pessoa. Eu preciso de um fonoaudiólogo, a gente vai agendar aquela pessoa. Inclusive nós temos aqui os profissionais que estão com a gente aqui, né? Depois se você quiser dar uma palavrinha com cada um deles, tá bom? Obrigada, Jonas. Bom, tá aí, você precisando de algum desses serviços, você pode procurar aqui. É o projeto Bem Estar aqui no bairro Fiteiro. Qual o nome dessa rua para a pessoa localizar? É Rua Mariana Tinoculanes, número 17, bairro Fiteiro. É a rua da Confecção do Julho. Bom, tá aí, tá? A dica que você pode vir conferir. É um projeto independente, esse projeto Bem Estar. Mas o doutor Denil também veio se fazer presente, representar o município. Doutor Denil, é mais uma conquista para o nosso município, não é verdade? É verdade, Bianca. Bom dia, bom dia a todos. É com grande orgulho que estou aqui junto com o meu amigo, o pastor Jonas. E dando o total apoio da minha parte pessoal como médico e também através da nossa prefeitura. Eu vim aqui trazer o apoio do prefeito Alfredão. Então, sabemos que são esses projetos que realmente ajudam a comunidade, que dão toda uma assistência. Muitas vezes ainda o município não pode dar. Então, estamos aqui, sabemos da seriedade, dos bons propósitos do pastor Jonas. E como eu falei para ele, eu tenho uma frase que eu sempre digo. A gente sonhar sozinho, muita gente não vai passar de um sonho. Mas sonharmos juntos vai ser uma realidade. Isso aqui vai ser um sonho sonhado com muita gente, com certeza vai ser uma realidade bem sonhada. E vamos chegar em frente, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigada, Doutor Denil. Aqui está o presidente, qual é o nome do senhor? Doutor Maria Alves da Silva. Presidente da associação, presidente do projeto. Realmente é esse sonho realizado? Sinceramente, como o doutor Denil disse, nós temos a intenção de ajudar a população. Ajudar o bairro, ajudar todos, aquelas pessoas carentes, que precisam, necessitam. Com tudo que for possível, com a ajuda do povo, com a ajuda das pessoas que vão estar aqui para nos prestigiar nessa manhã. Então nós estamos aí com o êxodo para fazer tudo isso, com as gargas, regaçamos as mangas, para ajudar as pessoas carentes. Existem muitas pessoas que necessitam de uma cesta básica, necessitam de um médico, necessitam de muitas coisas. E nós estamos aí para isso, unicamente para fazer isso. Legenda Adriana Zanotto